Poder de escolha como aliado, os consumidores buscam fazer o dinheiro render ao máximo nas compras. A dona Maria Rosa sempre está atenta às promoções. Tem coisas que dão caro, que dão barato e a gente corre preço. Não está dando para sobrar não, mas a gente vai economizando. Economizando não dá certo. O levantamento é realizado de forma periódica, com foco nas marcas mais populares. Com a prática de preços livres, alguns índices são verdadeiras armadilhas para orçamento doméstico. O vilão é o desinfetante de 2 litros, com variação de quase 400%. Os preços vão de R$ 4,29 a R$ 20,49. O amaciante de 2 litros tem variação de 285%. Os preços vão de R$ 5,97 a R$ 22,90. O sal refinado de 1 quilo tem variação de 155%. Os preços vão de R$ 1,69 a R$ 4,20. A batata de 1 quilo tem variação de 100%. Os preços vão de R$ 2,99 a R$ 5,99. E a água sanitária tem variação de 90%. Os preços vão de R$ 5,98 a R$ 10,92. De real em real, a passagem pelos caixas exige uma pesquisa apurada e eficiente. O menos vale mais. Os fiscais do PROCON checaram quase 40 produtos da cesta básica. A lista contém itens considerados fundamentais para uma família formada por adultos e crianças. As equipes passaram por vários estabelecimentos de campos. Os índices identificados reforçam os intensos impactos da inflação sobre o salário mínimo. Alguns fabricantes e fornecedores sofrem com efeitos externos como a alta do dólar e a escassez de parte das matérias-primas. As mercadorias essenciais sempre exigem os maiores cuidados nas prateleiras. Os preços são praticados de acordo com o mercado. Os preços não são tabelados. Então, o papel do PROCON é fazer essa pesquisa para que o consumidor não precise ir em todos os estabelecimentos e a gente oferece aqui essa pesquisa com os melhores preços. A relação conta com produtos industrializados e também tem perecíveis como frutas, verduras e carnes. Redes que atuam com marcas próprias ou grandes estoques costumam apresentar os preços mais competitivos. A dona Carmélia tem as próprias táticas para fazer economia. E é aquilo, né? Se eu não posso levar um quilo, de uma qualidade melhor, eu levo meio. A carne principalmente, né? O feijão também, enfim, o material todo geral. Aí dá um pouquinho mais, porque não dá para muita coisa também não. Obrigado.